Música Uma música que tenha marcado a minha vida Black Saba A música Black Saba Por que ela marcou a sua vida? Não, porque a música Black Saba Foi um negócio que mudou Mudou a minha vida Como moleque Eu lembro assim Vou tentar resumir a história Para não me alongar muito Eu já falei para boa Eu tinha 10 anos de idade A gente está falando em 1970 E A gente tinha um grupinho de amigos E tinha os irmãos mais velhos Dos meus amigos E esses caras Que já compravam discos LPs importados E aí eu comei Minha mãe era tão genial Que ela pescava as coisas Um dia eu comentei Com a minha mãe Moleque, 10 anos de idade Eu falei Pô, eu fui na casa de fulano O cara tinha um disco Que não Que não era vendido aqui E aí chegou No Natal De 1970 Minha mãe chegou para mim E falou assim Olha, meu filho Reginaldo Eu me chamava de Reginaldo Só minha mãe me chamava de Reginaldo Reginaldo Meu filho Nós vamos na cidade Nós vamos a uma loja de discos importados De LPs importados E você vai escolher um disco Como presente de Natal da mamãe 10 anos de idade Eu já era Eu já era essa fofura Que eu sou hoje Eu já era Aos 10 anos Inclusive com a beleza Já nasceu Não, eu já era assim Eu já era lindo Eu já era lindo Eu já era genial Eu já era muito modesto Que são as três características Que eu tenho Os três pilares Os três pilares E aí nós fomos No museu do disco Da Dom José de Barros Ali no centro da cidade E aí chegando lá Eu todo entusiasmado 10 anos de idade Que é muito diferente Do que ter 10 anos de idade hoje Total E aí eu cheguei Para o cara da loja E falei Moço Eu quero um disco De rock importado E esse santo homem Que chamava-se Amadeu E eu continuei comprando Disco com ele depois Esse santo homem Olhou para a minha cara E Por um alinhamento De planetas Ele virou para mim E falou assim Eu tenho o que você quer E ele foi lá Na prateleira Dos LPs importados E ele puxou O primeiro disco Do Black Sabbath Que é aquele Que tem Aquela moça Verde Quer dizer Moça não né Tem aquele demônio Em forma de mulher Desverdeado Na frente Depois vocês colocam A imagem Porque a imagem É um negócio inacreditável Cara Eu olhei aquilo Imagina 10 anos de idade A arte ali Já te encantou Não Me encantou não né Bicho Eu fiquei Hipnotizado por aquilo Parecia que a mulher Estava olhando Para mim Assim Porque era uma Uma paisagem Meio dispersa Era um moinho Inglês E tinha essa figura Vampiresca Verde E aí eu Ai mãe Eu vou levar isso aqui Minha mãe foi lá Apagou A gente voltou Para casa E eu tinha Aquelas É que vocês não vão lembrar Talvez lembre A gente tinha umas Radiovitrolas Portáteis Em que o alto-falante Ficava na tampa Então você tinha Que tirar a tampa E colocar o disco Ficava um fiozinho pendurado Ficava ali Ficava ali E aí eu peguei o disco Cortei Porque vinha Aí peguei Aí na hora que você abre a capa Já tinha uma cruz invertida Que é um negócio Que Eu só fui entender O que era muitos anos depois E aí Eu coloquei A gente voltou Da coisa A gente chegou em casa à noite Para piorar isso Chegou em casa à noite Jantei Não sei o que E eu Queria muito ouvir o disco E aí depois do jantar À noite Eu abri a vitrolinha E coloquei o disco E coloquei a pra tocar E aí quem conhece Essa música E acho que Todo mundo conhece Aí começa Aquele barulho da chuva Aí tem o trovão E aí tem o sino Tocando Lá longe Cara Na hora que entra Aquele riff de guitarra Do Tony Iome E você que está me assistindo Se você ouviu isso a primeira vez Você teve a mesma sensação Que eu Eu fui tomado Por um Um medo Tão colossal Que eu passei Uma semana Dormindo com a luz acesa Caralho Mas eu não parava De ouvir aquilo Porque era Era a tríade Infernal Que são aqueles três acordes Que foi Inclusive era proibido Pela igreja Na Idade Média Uma história muito longa E na hora que entra Aquele Cara O meu cérebro escorreu Pelas orelhas A minha alma Começou a dar cambalhota Dentro do corpo Aquilo ali mudou A minha vida Mudou Eu certamente Eu seria um Será Sei lá Eu seria um Vendedor de enciclopédia Hoje Eu seria um Um Cardiologista eminente Hoje Se eu não tivesse ouvido aquilo Aquilo ali Transformou Mudou a sua vida Não Aquilo ali Transformou a minha vida Eu virei um Sei lá O que eu virei E aí E aí depois Aí foi Cara Abriu Abriu a porteira Cara Ali Ali Tudo que eu tinha aprendido De coisa Dos Beatles Aquela coisa Cara Aquilo ali foi Complementado Por uma das experiências Mais aterradoras E eu tenho certeza Que todo mundo Que quando ouve Essa música Pela primeira vez Sente a mesma coisa Agora você imagina Você em 1970 Com 10 anos de idade Não tinha internet Não tinha nada Você ouvindo um negócio desse Imagina Filme do Boris Karloff Parecia Mahatma Gandhi Perto daquilo Que isso